Essa é uma velha história de uma flor e um mirija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de odor E as folhas caídas no chão, na estação que não tem dor E a flor conhece o brilho da flor, e ele me apresenta o amor E diz que o primo é uma fase ruim, que ela é a flor mais linda do jardim E a única que insuportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um mês de amor, que me deixou depois voou Pra longe demais, pra longe de cor E a saudade de um mês de amor, lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo, eu morro e agora eu sorri Essa é uma velha história de uma flor e um mirija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de odor E as folhas caídas no chão, na estação que não tem dor E a flor conhece o brilho da flor, e ele me apresenta o amor E diz que o primo é uma fase ruim, que ela é a flor mais linda do jardim E a única que insuportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor E a única que insuportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um mês de amor, lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo, eu morro e agora eu sorri E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo, eu morro e agora eu sorri E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor E a única que insuportou, lembranças de um antigo amor